Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando aqui essa praça perto de casa. Quem cuida da praça são os moradores, tá? Tem uma senhora que sempre tá lá aguando, podando, dá também, né, o alimento pras galinhas, pro galo. Aí eu achei essa praça tão bonita, tão bem cuidada, né? Porque aqui em Americana tem algumas praças que a gente olha, meu Deus, dá até dó. Está totalmente abandonada, gente. Porém, essa aqui, ó, perto de casa e bem organizada, bem limpinha, com várias plantas que você vai ver aí. E também tem, ó, a galinha com os filhinhos, com os filhotinhos, tem o galo. Espero que vocês gostem, vou deixar vocês aí com as imagens, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no meu canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. Deixe o like, o comentário. Nossa, olha que árvore linda. Meu Deus, linda, 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 ó, toda florida, meu pai. Achei lindo! Espero que vocês gostem. Então, comentem, compartilhe também pra mais amigos, familiares, tá bom? É isso, fiquem com as imagens. Beijos na ponta do nariz. 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 Amém. Amém.